Incômodo em fazer trocas? De jeito nenhum. Na verdade, o comércio varejista faz é aproveitar esse período para emplacar novas vendas, atraindo assim o cliente, principalmente com as promoções. Depois da correria das compras de Natal, os centros comerciais e shoppings da capital continuam lotados. No nosso caso, valeu a pena sim. Eu vim trocar e acabei comprando mais. Nesse shopping aqui, por exemplo, a expectativa de aumento é de 5% em relação ao público do ano passado. Já em relação às vendas, a expectativa é de um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. É maravilhoso, porque você faz um pouco do dezembro para janeiro. Porque o nosso mês contábil fecha dia 24 para dia 25 e já começa o outro mês de janeiro. Então o ano novo começa para nós no dia 26. Algumas pessoas não perdem o tempo do Natal, deixam para um segundo momento. E aquelas que vêm fazer as suas trocas dos presentes recebidos, aproveitam para poder comprar diante das oportunidades de preços das liquidações que acontecem pós-natal. As promoções prevêem descontos de até 70%. Alguns já acontecem nesses últimos dias de 2022, enquanto outras terão início na primeira semana no mês de janeiro. Realmente está melhor o preço. Vale a pena então deixar para dar o presente depois? Com certeza. Já outras ainda não encontraram preços mais baixos e acreditam que a promoção mesmo vem depois da virada de ano. Eu acho que não tem muito nada exorbitante, mas também ainda não achei nenhuma promoção não.